Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World, galera. Tô aqui pronto pra gente ir pra próxima caça, galera. Tô com um set do Barrofi e tô com uma lança, né? Antes de eu falar, quer dizer, após eu falar, deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu tô com a Chifre d'Água, Chifre d'Água 1, né? Raridade 2, com 253 de ataque e 150 de elemento Água. Eu tô com um set completo do Barrofi, galera, que me dá resistência a atordoamento. Resisto ali ao stun. Me dá resistência a muco também, que no caso é aquilo que o Gira Todos ficava atacando em mim, né? Uns barros lá, é lâmina. Ladrão de vigor, né? Que meus ataques aí roubam a estamina do monstro, né? Ele fica cansado. Maratonista, né? Que reduz o consumo de... de movimentos, né? Que gastam estamina, né? No caso. Eu tenho aqui também o bloqueio, né? Que reduz os empurrões e o consumo de vigor ao bloquear, né? Reduz aí o gasto da estamina, né? O gasto da energia. E também o quanto que a gente gasta ali quando defende, né, galera? Eu deixei o elmo nesse set porque sem o elmo ficou bem estranho. Então eu falei, dessa vez eu vou deixar aparecendo o elmo também, né? E como é um set de guarda, né? De defesa, fica bem melhor o visual, né? Visualmente falando. Beleza? Minha nossa, o Jannaf é um superverso. É melhor você se preparar bastante agora. Quer dizer, agora vamos ao que interessa, né? Então ela não se interessa com o Jannaf, né? Então vamos lá. Ela e ele, né? Na verdade. Eu chamei você aqui porque estamos com um pequeno problema botando analogia. Precisamos de suas habilidades para resolvê-lo. Sabe, estamos tentando desenvolver ferramentas especiais para caçadores. Para ser mais preciso, algo para padronizarmos. Mas um Tobikadashi na floresta está atrapalhando nossas tentativas de coletar os materiais necessários. Dê um jeito nele, por favor. Aqui, pegue isso. É a primeira ferramenta que conseguimos completar. Espero que seja útil. A más de onde veio? Hum, mas só se você resolver nosso probleminha. Obrigado. Beleza, ele... Ah, galera, aí ganhamos o nosso primeiro manto. É o manto de camuflagem. Vamos ver aqui o videozinho que fala sobre o manto. O Jannaf atacando o Hunter ali. Beleza, o Jannaf passou direto. O Hunter, pera aí. Certo. O Jannaf tentou atacar de novo. Usou o manto. Cadê o Hunter? Sumiu. Esse aí é o manto de camuflagem, né? Nosso próximo alcançamento é procurar Tobikadashi. Nós devemos estar capazes de encontrar ela na floresta antiga. Ah, beleza. Na floresta ancestral. Ah, beleza. A gente vai ter que caçar aí um Tobikadashi. Eu vou aproveitar e vou lá falar diretamente com a assistente, né? Vamos subir lá para a cantina. Vamos lá, galera. Pega a quest aqui diretamente com ela, que às vezes ela fala umas coisas interessantes também. Ah, beleza. Ferramentas especiais, como o manto de camuflagem, para todos os nossos caçadores. Ah, vai facilitar muito a vida. Quanto mais brinquedos e ferramentas que for, melhor, né? Realmente, né? Quanto mais equipamentos ali, né? Ah, beleza. Porque eu preciso me acostumar primeiro com a utilidade do manto de camuflagem, né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos caçar o Tobikadashi, galera. Deixa eu sentar aqui para um player apenas. Mesmo que eu estou em uma sessão própria, né? E ela está fechada, então ninguém vai entrar na minha sessão, né? Começar do campo 1 mesmo, eu não lembro. Na verdade, eu não sei aonde o Tobikadashi começa. É um monstro aí que eu vi uma vez, né? Online, e ele foi caçado muito rápido. Aí não deu para eu saber muita coisa sobre ele, né? Então eu vou descobrir aí no meio da caça. Deixa eu ver... Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar ataque mesmo. Eu estava pensando em defesa e ataque, galera. Mas eu já estou com guard, né? Eu estou com a lança aí também. Eu estou indo com esse set aí, galera. Porque também o Tobikadashi, ele é um monstro de raio. Vamos esperar que a quest fique pronta. E essa armadura aqui do Barrofi, ela tem uma defesinha bacana ali contra a raio, né? Por isso que eu resolvi vir com ela e não com outras, né? Vou priorizar bastante defesa. Tanto defesa normal quanto elemental, né? A armadura, ela já tem uma defesa acima do que as outras que eu estava utilizando. E ela também tem a defesa elemental, né? Ela toma menos dano ali de raio. Então vai me ajudar bastante nessa quest, né? Bom, o Tobikadashi aí é um monstro que eu não conheço, né? Muito bem. Eu vi ali nos vídeos, claro. Porém... Pera aí... Não vou falar nada demais. Vou pegar os itens aqui. Em order to use one of your specialized tools, you'll need to equip it from the item bar. Ah, tá. They're used just like any regular item, but their effects only last for a limited amount of time. If the tool you're using stops working, don't worry. It'll recharge after a while. Interessante o que ela falou aí. Ela falou que a gente tem que equipar o item, né? Deixa eu ver aqui se eu vou... Vamos equipar ele. Oxe, mas já tá equipado. Monta de camuflagem. Acho que equipou sozinho, né? Assim que eu recebi já deve ter equipado já. Vambora então, galera. Vamos procurar pistas aí de onde que tá o Tobikadashi, né? E ela falou que quando eu utilizar, ele pode... Ele fica inútil, né? Depois de um tempo. Mas ele recarrega. E depois eu consigo utilizar de novo. Opa, pera aí. É, ele não tá em nenhum dos... Dos atalhos aqui. Ele não mandou pros atalhos automaticamente. Eu vou deixar pra arrumar depois esse atalho aí então, né? A gente pode pegar eles aqui pelos itens aqui, ó. Mantos de camuflagem. Você pode ver que tem um símbolo de infinito, né? Eu posso usar muitas vezes, mas ele fica desabilitado por um tempo, né? Quando a gente utiliza ele. Bom, eu vou seguir aqui mais ou menos o caminho em direção à floresta ali. Vamos ver se a gente consegue achar alguma pista aqui, galera. Do Tobikadashi. Opa. Vou achar aqui umas pegadas antigas. Vamos subir um pouquinho o nível ali da... Vamos ver se a gente achar mais alguma coisa. Onde é que será que tá? Vai de olho nos Scout Flies, ó. Beleza, mais pegada. Olha lá, tá quase enchei na primeira barrinha. Opa, tá pra cá, hein? Tem mais um aqui, ó. Graves antigas. Andianafe. Opa, já ativou ali o... O tracker, né? O auto-tracker. Tá passando aí o caminho pra gente, né? Então vamos lá, galera. Vamos atrás do Tobikadashi. Pegar mais pistas. Quanto mais pistas, melhor, né? Depois a gente volta pra vila, passa lá no tiozinho que tá em cima de um monte de livro, que é o pesquisador. E aí ele vai passar as informações aí do Tobikadashi pra gente, né? Nas próximas quests aí, se eu tiver com as informações cheias, eu chego na quest e ele já me mostra onde é que tá o monstro, né? É bem útil isso. Mais umas pegadas ali desconhecidas, né? Vamos lá. Bom, a lança, galera, eu não joguei tanto assim também com a lança. Eu vi alguns vídeos e eu aprendi como é que faz um dos golpes lá que é muito bom com a lança. Aprendi aí assistindo os vídeos, né? O pessoal fazendo live e tudo mais. Ah, tá. Eu já vi a apresentação do Tobikadashi, daí eu sei que ele começa ali em cima, né? Vamos pegar algumas coisas aqui. Bom, vou deixar vocês aqui com a apresentação dele aí, galera. Eu sei que ele começa aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Vamos lá. Vou começar analisando um pouquinho. Já comecei apanhando, isso sim. Peraí, peraí. Eu sei... Eu conheço alguns golpes dele, né? Pelo... Ai, caramba. Peraí. Errei ali um golpe da lança também. Peraí. Eu quero primeiro analisar um pouco o... Opa. Peraí, ele tá batendo demais. Ele vira muito ali, né? Vamos dar o Power Guard aqui. Beleza. Me acostumar com esse golpe também da lança, né? Sabe na minha... Peraí, peraí. Aí, voltou pra dar um... Nossa senhora, que dano. Beleza. Peraí, você vai se estourar mais facilmente agora. Não tem lugar para esconder. Peraí. Olha o que a assistente falou, galera. Ela... Certo. Não, sai fora. Mais um golpe que eu conheço. A gente vai analisando o monstro conforme vai passar na luta. Esse aí eu já sei o que você vai fazer. Então toma. A gente dá um Power Guard e depois já ataca pro lado contrário ali. Com uma espécie de bolinha, tá? Você fica gastando stamina. Agora que eu percebi. Peraí. Nossa, eu fiquei tonto. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Nossa, no último segundo ali escapei. Sem um combo. Peraí. Vou colocar o bot aqui. Eu percebi que ele ataca muito ali pelo lado, né? Ele vai... Beleza. Esse aqui eu tenho que usar o... Triângulo, né? Toma. Vou pegar nas manhas. Vamos lá. Calma aqui. Eu sei que o ponto fraco dele é no rabo, né, galera? Ah, eu tô errando essa corrida. Ainda bem que eu errei agora, na verdade, né? Porque ele ia gritar ali e ele ia cancelar. Power Guard. Já vira com o ataque pro lado dele. É, eu nem sei estudar essa daqui, é Power Guard. Ai, droga. Acho que eu errei o tempo aqui. Nossa, isso dá muito dano. Aí, fica de olho nele, ó. Pra ver se ele vai fazer alguma coisa. Ah, me joguei. Acabei me jogando. Ali tem uns cogumelos ali que dá pra subir. Vamos montar uma estratégia aqui, galera? Peraí. Vamos pôr aqui. Nossa, foi em direção aos cogumelos certinho. Peraí. Nossa. Essa foi sorte. Essa foi muita sorte. Eu queria montar uma estratégia, mas... Acabou acontecendo, né? Tô com bastante stamina. Vai dar pra derrubar ele tranquilamente aqui. Só tomar cuidado. Pra você segurar aqui. Bate, bate, bate. Esse bicho é muito bonito. Ele fica saindo uns raios ali no corpo dele, ó. Ele é uma espécie de cobra ali misturada com... Sei lá o quê. Tipo, algum canino. Com rabo de raposa, né? Opa, colei pro rabo aqui. Bem na hora aqui, ó. Tem ruim de roubar pelo rabo. Já dá mais dano também, né? Eu acredito. Vamos lá. Dá bastante dano aí no rabo, ó. Vocês podem ver se dando laranja é o que dá mais dano. Peraí, tem uma região do rabo que não tem problema direito. Tem uma região que dá muito dano e a outra não. Tá, eu tenho que acertar bem na parte de trás do rabo e embaixo, pelo que eu percebi, né? Vamos ver se a gente consegue correr aqui. Peraí, eu tô apertando o botão de novo. Vou soltar o botão e deixa ele correr à vontade. Só usar o golpe e ficar dirigindo aqui, né? O carrinho. Que nem o time Darkseid fez, né? Fica tipo um Mario Kart. Vamos lá, vamos lá. Acabou a minha estamina. Esse bicho é rapidinho. Se mandou ali, ó. Peraí. Vou pelo menos chegar perto dele. Deixa eu ver se eu consigo correr aqui. Ótimo. Nossa, ele subiu. Aí, a estamina acabou. Tá. Eu sei que área que é essa. Ali tem uma clareira. Provavelmente ele deve estar parado ali. Peraí, deixa eu mudar aqui os atalhos. Atalho 1. Beleza, vou mafiar a lâmina. Porque tá só o pó, né? Já tá amarelo ali finalizando já. Vou colocar o manto de camuflagem. Deixar a faquinha aí pra ver se eu consigo. Ficar nele. Mas primeiro. Vou colocar um ataque forte aqui no rabo dele. Nossa, não pegou no ponto fraco ainda. Eu ainda não acertei direitinho onde é que fica justamente. Opa. Ótimo. Vou controlar a minha estamina ali. Acabei de ver que tô com pouca estamina. Ótimo. Caiu. Vem na hora que ele ia tentar tacar, ele caiu. Peraí, eu não posso tacar pra cá. Vamos atacar. É, exatamente. Não é próximo da pata ali, ó. Ó, aqui eu tô dando branco. Tem que atacar na direção do rabo. Peraí. Ai, droga. Era pra ter dado counter nessa. Peraí. Vou guardar um pouco aqui, galera. Ai, caramba. Tá apertando muito errado. Agora vai. Ainda bem que eu bati aqui em alguma coisa. Um rabo mesmo, né? Lá no rabo já dá um belo dano. Peraí, peraí. Ah, não fez nada. Agora fez. Tava esperando só eu fazer. Era eu esperando ele fazer alguma coisa e ele esperando eu fazer alguma coisa. Peraí. Beleza. Vou bater aqui na cara dele. Na cara dele também dá muito dano, né? Ponta do rabo aí na cara. Opa, ponta da árvore. Power guard nele. Oxe. Pegou ainda. Pra mim que defendia em todas as direções. Ai, já tá mancando já? Sério mesmo? É, ele tá bem fraco, né? Meio decepcionante até de certa forma, galera. Vamos batendo aqui então, né? Preciso me curar, mas ele tá fugindo, então. Deixa eu só afiar a lâmina primeiro, porque aí eu consigo dar aquela atropelada nele, né? Se eu alcançar ele a tempo ali, né? Não tenta engajar um monstro quando sua saúde é baixa. É mais inteligente se focar na cura. Olha o assistente falando. Não vai entrar em uma briga ali se você estiver com a vida baixa, né? E é justamente o que eu tava fazendo. Vamos lá, o kit de primeiros socorros aqui. É item de quest mesmo, né? Nossa, o bicho subiu rápido, hein? Eu vi ele aqui embaixo e de repente eu olhei e já tava lá em cima, já. Vamos lá. Vou preparar aqui, ó. Aí, onde é que você foi, Toby Kadat? Que área perfeita. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Eu vou atrapelar você. Nossa senhora. Vamos bater aqui no rabo dele. Se eu não me engano, é na parte de baixo do rabo que eles estão mudando. Vamos lá, o bicho forte. Quebramos alguma coisa na cara dele ali também. Onde é que ele foi? Não pegou, ótimo. Toma. É, Power Guard, tome essa. Quebramos mais alguma coisa ali. Vamos lá. Agora eu tô um pouquinho concentrado. É bom quando você conhece um pouquinho dos ataques do monstro, né, galera? Agora eu conheço alguns ataques dele, né? Sei mais ou menos o que ele dá essa olhada pro... Prontinho. Tá aí, caçamos aí o Toby Kadat. Foi mais fácil do que eu imaginava, galera. Eu... De certa forma, alguns monstros quando é bem rápido, assim, eu fico meio... Decepcionado até, na verdade. Porque eu achei que esse monstro aqui, ele seria um pouco mais forte, né? Eu queria que ele fosse um pouco mais forte, né? Mas... Tá ótimo, né? Conseguimos caçar aí o Toby Kadat. Segunda vez que eu enfrento ele, galera. Da primeira vez eu nem vi quase nada dele, né? Que foi online, né? Então a galera que tava jogando comigo matou ele muito rápido. Se eu não me engano, acho que eu tava jogando com a Isa, né? Do canal Game Notes. Mas o Paulo também do canal. Também tem o canal dele, né? E a gente enfrentou muito rápido o Toby Kadat. Não deu muito pra fazer muita coisa. Esse ataque é muito bom. O Power Guard dá pra você atacar em qualquer direção. Vai ser outro ataque. E se você ataca com o Triângulo, ele dá aquele ataque que ele vai bem mais pra frente, né? Bem bacana mesmo. A lança, ela tá muito boa. Esse Guard aí, ele quase não gasta a minha estamina ali, né? E ele defende tudo quanto é ataque. Deve ter propriedade aí de Guard Mais, é Guard Plus. Pegamos bastante item aqui. Ótimo. Maravilha. Como é de costume, né, galera? Eu vou farmar esse Toby Kadat. Eu vou fazer a armadura dele. Eu vou fazer umas armas também. Que eu já vi que tem umas armas que vai pedir parte dele, né? São armas de elemento Thunder. E com certeza eu vou dar uma farmada bacana nele aí, né? Eu vou tentar farmar em live aí, né? Vamos ver se a gente consegue... Caçar o Toby Kadat aí em live. Beleza. Como é o meu Playstation 4 Fat, os lodinques, eles são um pouco mais demorados mesmo, né? Então a gente fica batendo um papo aqui e vendo as dicas aí, dicas de caçada. Opa. Você é apenas o mais incrível. Eu vou te dar um beijo. Graças a você, todos os caçadores beneficiarão de nossas ferramentas especiais. Se empolgou ali, né, o chefe da botânica. Ah, isso me faz lembrar. Plantei uma semente na árvore ancestral, mas por curiosidade... Ah, mas creio ou não, dessa vez germinou. Ah. Obtei energia... Beleza. E talvez um pouco de fertilidade. Ah, tá. Obtei energia da vida ao redor, né, para crescer. Vou culpar você dos detalhes. O que estou tentando dizer é... Há algum item que você use muito? Bom, tem alguns aí, né? Talvez eu possa apurar as propriedades da árvore com um pouco de fertilizante. Ah, beleza. Para cultivar mais do que você precisa. É só pedir. No caso, ele vai fazer aquela multiplicação de itens, né? Que o Y... Porion. Eu tenho uma quest urgente. Tá, eu não vou agora, né? A gente vai... No próximo episódio, a gente vai fazer essa urgente quest aí, né? Vou falar aqui com ele de novo. Opa. Uma ceninha aí para a gente. Tá parecendo que aí vai ser tipo o Yporeon que tem no Monster Hunter 4, né? Ou, no caso, da fazendinha, né? Dos outros Monster Hunters. Ah, beleza. Já viu todas as árvores. Você acessou ou não viu? Bem, quando eu pensei que era só um brotinho, ela virou uma árvore gigante num piscar de olhos. Realmente está bem grande. E agora, estamos prontos para uma pesquisa. Você quer conseguir mais itens, certo? Com certeza, né? Principalmente mel aí, né, galera? Mel é muito essencial. Beleza. Ah, tá. Vou utilizar árvores restauro para cultivar mais itens. O que você queria mesmo? Tá. Aqui é um tutorial de como fazer, né? Mas eu acredito que é bem simples mesmo, né? Geralmente é bem simples. Vamos aqui em cultivar. Já temos aqui o mel, ó. Já vou escolher ele. Tem vários itens. Agora que eu vi. Aqui é onde mostra tudo. Aqui tem as ervas. Aqui tem os insetos. Aqui tem os cogumelos, né? Tá bem separadinho ali. Ou você pode ver tudo, né? Que nem na primeira aba. Aí, beleza. Mel já está selecionado. Vamos aqui para fertilizar, né? Temos o fertilizante, subtrato de cogumelo e goma do invocador. Ó, vou colocar o fertilizante aqui. Depois eu dou uma analisada para ver direitinho qual a vantagem deles, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que já está cultivando já, né? Bom, é isso, galera. Finalizamos aí o Tobicadate. Demos um up ali na botânica, né? Também. Foi justamente um pedido do chefe da botânica. E vamos partir ali para a próxima Urgente Quest, né? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado... Acabei usando um gesto de errado aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa caça ao Tobicadate. Um bicho aí que, de certa forma, me sentiu um pouquinho desrecepcionado. Eu achei que eles seriam bem mais demoníacos, eu diria, né? Se bem que, algumas vezes, ele me deixou próximo da morte, né? Bom, é isso, pessoal. Deixem o like aí e se inscrevam, caso queiram acompanhar essa série e outras, galera. Nos vemos aí na próxima caçada, que será essa Urgente Quest. Eu vou ficando por aqui, galera. Falou! Fui!